Música Ainda o tempo, eu vim ficar ao lado, mas agora é resolução Chegou a hora, tem que ser agora, então eu sei não posso mais ficar, não vou ficar, não Não, não, não posso mais ficar, não, não, não Não, não, não posso mais ficar, não Toda a verdade deve ser falada e não vale a pena se enganar Não tem mais jeito, tudo está de certo, não, não sei não posso mais ficar, não, não Não, não, não posso mais ficar, não, não, não Não, não, não posso mais ficar Pensando perigo, não posso mais ficar, não, não, não posso mais ficar, não Há muito tempo eu nem me calado Mas agora resolvi falar Chegou a hora de vencer agora Então você não pode mais ficar Vou pegar também Não, não, não posso mais ficar Não, não, não Não, não, não posso mais ficar Na verdade deve ser falado E não vale a pena se enganar Não tem mais jeito que tudo está no cedo E com você não posso mais ficar Não, não, não posso mais ficar Não, 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 não Não posso mais ficar Pensando em mim Não vale a pena Não, 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 não Fica tentando em vão O nosso amor não tem mais solução Não, 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 não Não tem mais jeito que tudo está no cedo Não, 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 não Não, não posso mais ficar Não, não, não Não, não, não Só pode mais que tudo está no cedo Não, não Não, não Não, não Não, não Tchau.